Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre AMI AMI Digital é uma nova conta digital onde opera através de cashbacks, cartões é sobre esse assunto que iremos tentar aqui no canal hoje Oi Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia Há um tempo atrás eu falei pra você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse eu faria um vídeo e mandaria aí pro canal abraço pra você, abraço aos membros abraço pra toda a galera que participa das lives aí galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada antes de ser membro, galera eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? dá uma olhadinha aí, ó as dois ali, ó meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit, o Visa e o Master abraço pra todos aí, ó bem gente, vocês conhecem muito bem AMI Digital, é uma conta de pagamentos onde cresceu muito tem muitas operações a serem feitas junto ao aplicativo AMI Digital e aí com parceria com americanas e também agora AMI com cartão pré-pago e cartão de crédito sendo que o cartão pré-pago AMI você não paga tarifa nenhuma nem anuidade pela emissão do cartão e o cartão de crédito AMI emitido pelo Banco do Brasil lembrando que o limite do Banco do Brasil aos cartões que ele emite todos são compartilhados ou seja, o limite do cartão AMI junto com os demais cartões do Banco do Brasil que você tem é o mesmo limite ou seja, você não terá limite novo pedindo um cartão AMI quer dizer que se você tiver um cartão Smiles do Banco do Brasil é o mesmo limite se você tiver um cartão Platinum será o mesmo limite se tiver um cartão Infinity Black, Alunquim será o mesmo limite, tá certo? então só terá o cartão apenas para compartilhar o limite nada mais que isso, tá ok? o cartão é grátis, sem anuidade e você ganha cashback comprando com o cartão de crédito AMI também nas lojas parceiras AMI vamos conhecer um pouquinho a interface AMI? na página principal, quando você clica em AMI você vai ver então início em início você vai encontrar serviços financeiros empréstimo, entretenimento e lazer Black Friday, alimentação para andar pela cidade saúde e bem-estar para sua casa doações, juntos somos mais solidários são operações que você vai encontrar nos serviços AMI Digital e logicamente esse pop-up rodando aí junto à página clicando em serviços financeiros vai abrir para você de cara a opção empréstimo com cashback de verdade e você pode simular um valor de cashback você pode fazer um empréstimo clicando no valor sobre o banner e vai aparecer então um empréstimo pessoal o valor mínimo R$1.000 e o valor máximo R$30.000 a financeira que por trás é a Rebel ainda em serviços financeiros você vai encontrar a opção Pix você vai poder cadastrar o Pix junto ao aplicativo AMI fazer um empréstimo pessoal clicando na opção empréstimo cartões AMI você vai clicar aí vai abrir para vocês duas opções cartão pré-pago AMI cartão de crédito AMI Digital e aí você escolhe o cartão pré-pago ou o cartão de crédito ou escolha os dois os dois cartões não tem anuidade não tem tarifa cartão bandeira Mastercard Internacional você tem aí a opção de recarga pagar conta seguro residencial depositar dinheiro na sua conta AMI através das lojas americanas da minha conta bancária com cartão de crédito e com boleto e retirar dinheiro e transferir dinheiro da conta AMI para outra conta corrente e logo acima você tem a opção de saldo com cashback e saldo disponível você pode depositar clicando diretamente em depositar nas lojas americanas como eu já acabei de falar na conta bancária cartões e com boletos quando você diz cartões você pode cadastrar cartões e pagar via cartão de crédito tem seus limites diários e mensais também você pode indicar amigos também e vender com AMI tá certo? gente, é um aplicativo cheio de informações ou seja, é tanta coisa que nós ficaríamos aqui horas falando sobre o aplicativo do AMI mas, de modo geral, é isso que eu estou contando para vocês AMI é uma conta segura você pode fazer compras diretamente nos sites parceiros e retirar cashback eu vou dar um exemplo para vocês se você clicar no caso em Black Friday que é o caso do dia da gravação eu vou clicar nas lojas americanas 70% e vai abrir para mim produtos logo mais, eu vou clicar no primeiro produto que eu estou vendo aqui que é o purificador de água branco e em seguida ele vai me mostrar se eu pagar com o AMI ou seja, se eu tiver cadastrado um cartão de crédito no aplicativo AMI e escolher pagar o AMI pelo aplicativo então eu vou ganhar, no caso de volta aí com o AMI R$60,48 que cai em até 15, 30 dias na minha conta AMI Digital e você aí gostou da conta AMI? AMI é para você ganhar cashback ou seja, sempre você vai procurar produtos estando mais barato e com maior cashback ou seja, quanto mais cashback você encontrar melhor para você você vai pagar com o cartão de crédito vai ganhar milhas e vai ganhar cashback de volta com a sua conta AMI o cartão de crédito você pode solicitar pelo Banco do Brasil ou até mesmo pelo aplicativo AMI você clica na opção cartões solicitar e se der certo você vai preencher seus dados e sendo aprovado você recebe então o cartão de crédito AMI Digital emitido pelo Banco do Brasil lembrando que o cartão não tem anuidade é a bandeira Mastercard Internacional pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje hoje vai o pessoal aí de Minas Gerais Uberaba Uberlândia e Tuiutaba o pessoal aí de Governador Valadares e Patinga ligados aqui no canal os brasileiros que moram fora do Brasil um grande abraço para todos vocês aí viu brigadão pela força pelo carinho se puder virar inscrito do canal só clicar no botão inscreva-se vai dar aquela força para se inscrever e virar membro do nosso canal no botãozinho azul seja membro pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus